Hoje foi feito um dos debates por aqui da feira, foi sobre o mercado de satélites que começa a ter uma transformação depois de muito tempo sem alguma novidade. Você chamou a atenção justamente para isso. Qual é a leitura da Anatel sobre o que está acontecendo e qual o potencial dessa tecnologia para o Brasil? Obrigado pela oportunidade. Participei de um painel muito interessante hoje com o representante do setor satelital para falar dessa mudança que está ocorrendo. O setor satelital relevante para o país de dimensões continentais, nós sabemos que mais de 80% da área geográfica do país não é coberta e o setor satelital nos atende, atendendo as áreas rurais, atendendo as áreas ribeirinhas, modelos que atendem embarcações em movimento como aeronaves, embarcações, trem. E agora avançamos muito rápido, muitos se questionavam sobre o modelo ou não de avanço para média e baixa órbita e assim ocorreu. Tivemos dois momentos, dois booms no que tange a exploração de direito satelital e aumento de clientes. Um foi o uso da banda K, que permitiu o avanço de conexões de dados, clientes de dados. Algumas empresas conseguiram então a sua autorização ainda em geoestacionário, permitindo banda K, mas com alguma limitação. mas multi-constelações se tornam realidade essencial no que tange a conexão significativa, que é cobrir o país com velocidade rápida, latência baixa e throughputs médios de entre 30 a 300 megabits por segundo, que todos precisam para ter, para ter seu modelo de negócio, as suas demandas de redes sociais, suas demandas de vídeo, suas demandas comerciais, transações bancárias. Então o pessoal um pouco se assusta. Uma empresa, determinada empresa, apostou milhões de constelações num modelo simplificado que a Anatel adotou, mas respeitando as coordenações e não interferência, pulou, conseguiu quase 100 mil assinantes em poucos meses. Aí os outros um pouco se assustam. Mas é quem é um pouco ousado e quer arriscar no mercado de produtividade, conseguiu os seus resultados. Então provavelmente os outros já estão correndo atrás disso, atrás de autorizações, para também ver esse mercado que é potencial. O Brasil é uma oportunidade. O Brasil é muito grande, é um continente que as operadoras móveis, às vezes, não têm interesse em chegar, às vezes o Wi-Fi não chega, mas a estrutura satelital, pela sua ecossistema, poderá chegar. E agora a gente está falando do sandbox para permitir o direct device. Então os usuários que têm um smartphone vão ter conexão direta via satélite, que por muitos anos se duvidou. Então hoje a gente está falando que o setor satelital é mais sexy do que a área do espectro do móvel, né? Então está essa brincadeira agora no setor. Isso faz um sacode em empresa, porque a Anatel tem um histórico de, há muitos anos atrás, várias empresas foram pedir espectro, mas esse espectro acabou na gaveta, né? É isso que a gente fala. O pessoal vai lá, briga para a gente ter uma simplificação regulatória, não ter custos. A gente está fazendo isso. A gente permite o espectro, a gente permite a coordenação. Autorizou todos os pedidos de exploração, seja de gel, seja de multiconstelações e baixa óptica. Só que, às vezes, falta alguém apostar em modelos de negócio e ser mais ousados. E assim aconteceu também com a parte do espectro. Hoje a gente demonstramos um dashboard de ocupação espectral. As empresas falam assim, não tem espectro para usar, seja no modelo de ISPs e SLPs. A gente fala assim, não, temos vários lotes disponíveis. Só que, às vezes, falta alguém mostrar a gente, vamos fazer um integrador para mostrar uma solução fim a fim. E fala na Anatel, tem espectro, é só solicitar em caráter secundário ou em sandbox e dar modelos de conectividade, modelos de negócio que o país tanto precisa.